Olha a bola enfiada pro Richarlison, pode chutar pro gol, soltou a bomba de pé esquerdo, soltou pro ali, olha pro gol, gol, gol! Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Beto, trazendo mais um vídeo pro canal e olha só o que que a gente tá aqui, mano, total futebol. Jogo muito top de futebol, que acabou de ser lançado, já saiu algumas atualizações, já veio a atualização com bugs, tá? Principalmente o da narração, que não tá funcionando a narração. Mas é isso aí, rapaziada, já deixa aquele likezão, se você tá chegando aqui novo de paraquedas por conta desse jogo, da pesquisa do jogo, já se inscreve que a gente pode tá trazendo mais vídeos pra vocês, tá? E pode tá investindo aí no jogo pra gente tá jogando aqui e tal, com os amigos, tá jogando com vocês, enfim. Bom, rapaziada, ainda tô no nível 110 ali, né, 1010, tô no nível bem fraco ainda, então não tá liberado pra mim as partidas ranqueadas, nem as partidas com os amigos, né, aquelas partidas tempo real não tá liberado ainda pra mim. Só tá liberado o modo carreira e os eventos, o modo copa. Então a gente vai jogar a partida aqui no modo copa, que é o mais, um pouco mais difícil, vamos dizer assim, né, que é um time já de um nível mais alto, inclusive a primeira partida eu já perdi de 2x0. Mas vamos embora, rapaziada, eu tô jogando aqui com um gráfico no muito alto, tá, no ultra, vou mostrar pra vocês, o gráfico tá no ultra e a gente tá jogando aqui a 60 fps, né, do jogo, tá, tem algumas configurações, vocês podem ver que o gráfico tá no ultra, 60 fps, próximo processamento tá ligado e ali há ligado também o desempenho do jogo, né, então tá rodando suave, de boa, vamos embora pra partida pra gente ver como que tá dentro do jogo. Rapaziada, dessa vez, mano, a gente vai pegar até um time adequado aqui, né, a gente tá com 1.010, vamos pegar com o time 1.060, não é tão forte, mas se bobear a gente consegue perder o jogo, tá, então não dá moleza não, tá carregando aqui total futebol. E vamos embora pra partida que tá muito top, olha só essa entrada do jogo, tá sensacional, mano, estamos aí, ó, Beto Drodberg é o nosso time, jogamos aqui com o gráfico no nosso mosaico aqui como tá, top vermelho e branco, mano, a gente colocou uma camisa ali no lado do estádio, né, vocês podem ver que ali foi a camisa que eu coloquei, bola rolando aqui, mano, partida já rolando entre os zagueiros, ali no meio campo, ó, vamos embora aqui pela lateral direita, já perdemos a bola, já fizemos muito feio, mano, muito feio, que que é isso, meu irmão? Olha a bola recuada, olha a enfiada de bola, vai passar pro Richarlison, recebeu o Richarlison na ponta, pode chutar, vacilou demais, tirou demais o goleiro, que que é isso, Richarlison? Nossa, eu achei que tava na impedimento, hein, mano, tirou demais o goleiro, deu só um toquinho, mano, não teve nem força, né, foi só o jeito mesmo, pra atirar do goleiro, tirou até do gol, meu irmão, nossa, passamos ali um sufoco, né, pra fazer o gol, agora sim lá vem o contra-ataque, opa, que isso, mano, tira essa bola daí, tira essa bola daí, Rabioti, temos a Rabioti, e olha a bola enfiada ali pra Richarlison de novo, recebeu, nossa, mano, foi ali atropelado ali o Richarlison, que deu uma barroada ali no zagueiro, opa, então a gente tem o Richarlison, e olha a bola de novo, aí tem o Richarlison e o Rabioti, né, com o Richarlison a gente ganhou logo de início, quando você começa a fazer alguns treinamentos ali, né, o primeiro tutorial do jogo, você ganha o Richarlison, e depois o Rabioti a gente tirou na roleta, né, na sorte ali na, nos olheiros, né, então ele foi lá e tirou o Rabioti, e a gente contratou o Rabioti, só que não é o nível 100%, né, tá ali em 80, se não me engano o Richarlison está em 86, o Rabioti também tá na versão de 85, pode chegar a 90, né, a 90 é um quebrado, então tá muito top o jogo, pra mim tá rodando de boa, mano, muita gente fala que o jogo tá travando, ou jogando lagado, é porque depende muito do FPS, mano, vocês tem que colocar o FPS no 60 FPS, beleza, ele vem travado ali a 60, vocês tem que ir na configuração, vem travado a 30, vocês tem que ir na configuração e colocar a 60 FPS, pra você tá jogando melhor o jogo, tá, e se vocês conseguirem achar melhor, se vocês deixar o gráfico no baixo, ou no médio, no baixo também já é demais, mas no baixo vai ficar feio, né, mas no médio, pro alto, mano, já fica legal, né, no meu caso aqui, tá tudo no ultra, mas eu sinto que eu posso ir pra ter um pouco de fluidez, levou ali o Richarlison, pode receber, fez o dribles, ah, mano, perdeu a bola, tá muito afoito ali o Richarlison pra cima do zagueiro, hein, olha de novo a bola enfiada, quem recebeu, o Richarlison, pode chutar, soltou a bomba, lá vem o Pires, não, o Ali, colasso, uma bola enfiada pro Richarlison, soltou a bomba de pé direito, e lá vem o Ri Ali, mano, pra soltar a bomba também de pé direito, sem pena, sem medo de ser feliz, pra fazer o primeiro gol pro nosso time do Beto Droid BR, e partiu ali de novo a saída de bola, o time dele vem trabalhando a bola, vem trabalhando pela ponta esquerda, já foi ali, já abriu, já mandou a bola enfiada, olha o perigo, e fim de papo, não, tava em impedimento, olha, traçou a linha, o VAR, traçou a linha aí, marcou o impedimento, vamos embora, essa parte aqui, deu uma bugada aqui, meio tosca, que eu botei pra um lado, botei pro outro, de repente o goleiro chutou pro lado, que não tinha nada a ver, mas tá valendo, já vem ali, já fez o passe errado, mano, não pode, não pode se afobar, que o time, a máquina joga muito, já vem ali de novo, olha a bola enfiada pra quem? Pro Richardson, sempre o Richardson, recebeu a bola pro, quem nem, nem sei ali quem foi que recebeu a bola, mas chutou travado, chutou travado em cima da defesa, já vem ali tentando fazer alguma gracinha, e bola pra fora, lateral, que pertence ao time adversário, olha lá, rapaziada, tá vendo de novo, trabalhando pelo meio campo, vai dar bola enfiada, mas essa bola fica com o nosso time, já perdemos de novo, e estamos jogando muito mal na saída de bola, não estamos encontrando espaço, vai ver o time dele pela lateral esquerda, já fez uma faltinha, vamos ver que falta foi essa, porque eu vi, ele tocou na bola, foi bola ou não foi, rapaziada? Desse comentário, tocou na bola, rapaziada, não foi falta isso aqui, hein? Lá vem o cruzamento pra dentro da grande área, toque de cabeça, tirou de novo, deu uma lentidão ali, o FPS caiu, mas agora sim, é intervalo e fim de papo. Aqui a gente vai fazer algumas substituições, aqui a gente tá vendo que tá todo mundo ferrado, então a gente vai trocar algum zagueiro, lateral esquerdo, a gente vai trocar lateral direito, a gente não tem lateral direito, vamos trocar o atacante, vamos trocar um meia, tá? Então vamos embora, vamos pra dentro de campo de novo, que agora a gente vai colocar o Pires, que o Pires vai fazer pires do jogo, vamos embora pra dentro, rapaziada. Começa, rola a bola no segundo campo, no segundo tempo, não, não é segundo campo, é segundo tempo, vamos embora ali, mano, vamos pra cima dele pra gente tentar fazer mais um gol, porque um gol só, a gente não tem nada a ganho mesmo. Ih, e o jogo, o time dele parece que veio com tudo aí no primeiro tempo, no segundo tempo, vai dar bola enfiada pra ele dar aí, se girar aqui, pode fazer, defesa, eu tiro essa bola daí, meu irmão. Bom, cê tá doido, velho, olha ali a bola com o Gonçalo, pode botar a bola enfiada pro Pires, o Pires trouxe pro meio, dá pro meio do campo, soltou a bomba de pé direito, pé esquerdo pro gol! Gol! Laço! Que bola enfiada, eu falei que o Pires ia fazer pires, soltou, soltou a bomba de pé esquerdo pra dentro do gol. Nossa, foi lá no canto, mano, teve nem chance do goleiro chegar, meu irmão. Foi um bombaço, meu irmão. Pronto, agora a gente tá sossegado, 2x0. Então tá tranquilo, olha ali a bola enfiada, pode fazer aí o seu primeiro gol do time, hein. Olha a bola pra dentro, toque de cabeça. Tira essa bola daí, meu irmão. Olha o chance de novo com o Richardson. Toca pro Pires, o Pires tá novato, acabou de entrar, tá cheio de gás. Pode ali, demorou demais, chegou a defesa e já era, mano. Cheio de gás, soltou um bombaço, que chute bonito, meu irmão. Aí vem o Pires de novo, fazendo a gracinha ali, tentou. Tá tentando ali procurar alguém, não chega ninguém. O FPS caiu ali pra 30 FPS, recebeu a bola de novo. Voltou atrás, trabalhando na ponta direita. Olha a bola, deixou passar. Pode chutar, chutou, travado em cima da defesa. Tocou de novo, recebeu nem dar dano da grande área. Tocou pro Pires de novo, o Pires chutou pro goleiro fazer a defesa. Nossa, o Pires tá muito cheio de graça, meu irmão. Cê tá é louco. Entrou aí no segundo tempo, cheio de vontade de fazer o gol. E quase foi o segundo dele, mano. Olha a bola ali de novo, trabalhando na defesa. Vai deixar pro Pires, não brinca com o Pires não, que o Pires pode pegar, meu irmão. Olha o nosso time ali no meio de campo. Tocou de novo. Olha só quem recebeu a bola, o Richardson. Pode chutar, já chuta essa bomba logo e já demorou demais. Esperou o goleiro chegar. Tá muito fominha. E era pra ter logo dado bomba lá pra dentro, mano. Se não faz, leva, mano. Então, cuidado. Eita, ocou pra ninguém. Fim de papo. Fim de papo? Acabou o jogo. Fim de papo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão. Então, ganhamos de 2x0 em cima do time. Vamos ver os melhores destaque. Que a gente agora pode ver os melhores destaque. Vamos ver os melhores destaque do Richardson. O Richardson, que foi no primeiro tempo, onde ele quase suziu uma chance de gol. Recebeu a bola enfinhada, que eu achei que tava impedimento, né? Então, chutou ali. Tirou demais o goleiro. Tirou tinta da trave. Passou bem longe um pouco da trave. Vamos ver o gol do Ali. Foi o gol? Ou foi a pancada do Ali? Deixa eu ver. Recebeu ali do Gichalisson. Gichalisson tocou pro Ali. Não. E? Golaço. Do Iu, né? H ali. É ali. Então, fez o primeiro gol. Mais uma chance aqui do outro time. Não. Vamos ver. Agora, vamos ver a do Pires, né, mano? Que recebeu a bola ali. Olha só, mano. Olha só a caçó nessa bomba, velho. Ó. Levou ali pra dentro do meio entre os dois zagueiros. Nossa, meu irmão. E eu acho que a gente dá pra trocar a câmera aqui, se eu não me engano. Mano, vamos tentar trocar a câmera aqui pra gente ver a bomba lá de trás, mano. Aqui, ó. Quando ele recebeu. E agora a gente vai ver aqui o toque do passe aqui do zagueiro. Olha só que passe, velho. Recebe o Pires e leva pra dentro dos dois zagueiros. Olha isso, mano. Venei a cor da bola, velho. Tem mais um lance do Pires. Deixa eu ver mais um lance aqui. Onde a gente tenta ali. O outro deixou passar a bola. A bola sobra. Ele vai receber aqui. E chuta de primeira ali, mas chutou travado em cima da galera. Bom, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, deixa mais like. Se inscreve no canal. Deixa nos comentários que a gente vai trazer mais vídeos como esse. Editado, bonitinho, narrado pra vocês. E a gente vai investir nesse jogo aqui. Comprar mais jogadores e tal. E fazer o que tem de fazer. Mostrar mais tutorial. Desbloquear o modo de partida ranqueada. Tempo real. Vamos desbloquear tudo isso aqui pra gente estar jogando pra vocês. Jogar com os amigos. Fazer campeonato e tudo mais. Isso aí só depende de vocês, beleza? Link na descrição pra você estar baixando o jogo. Ou então nos comentários fixados. Direto lá na Play Store, beleza? Lembrando que quem quer saber, o meu celular é um S10 Lite. Processador Snapdragon 855. Com 6 GB de memória RAM. Pra tá rodando desse jeito aqui o jogo, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Fique tudo com Deus. Obrigado. Obrigado pelo seu like. Obrigado pela inscrição. Valeu. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.